No bairro de Lourdes, em Governador Valadares, uma mulher de 32 anos foi presa por ter esfaqueado o companheiro, um homem de 36. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher acionou a polícia militar, confessou o crime e contou que um dia antes a polícia esteve na casa onde morava devido a perturbação e o som alto. É isso? É, o homem não baixou o som. A mulher pegou a faca e copiou a caixa de som. Então, deixando o companheiro, furou o avalante, o homem gritou com a companheira dizendo que ela estaria tendo um caso extraconjugal e que após a fala partiu para cima dela para agredi-la. Ela, para se defender, golpeou o homem com a faca. O marido foi socorrido para o hospital municipal e a mulher encaminhada para a delegacia. Cruz credo, que confusão é essa, gente? O som estava alto, reclamou, furou o avalante? O homem gritou, não, mas você está tendo alguma coisa? Nossa, o Deus do céu. Pelo amor de Deus. Logo hoje, né? Isso foi ontem, mas hoje é dia dos namorados. Misericórdia.